DJ Boy Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo e o DJ Boy ficou pancada Tô de S1000 da BM, cortando o vento igual gilete afiada Chama as loucas, revoada na gomada É salseiro, largo os playboy pra vincular com os maloqueiro Mas tem ideia pra trocar, e também tem dinheiro Traz Pandora pra Bandida e pra mim desse uma Blue Leibon Mas tem ideia pra trocar, e também tem dinheiro Traz Pandora pra Bandida e pra mim desse uma Blue Leibon Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo e o DJ Boy ficou pancada Consegue mantendo higiene no proceder Porque os que batem sujeira tem a vó pra madeirada E nós que preza o certo, o junto e o correto Não pode ter falha senão a compras é mais pesada Pode primeira instância pra todas as quebradas Consegue em elegância, pureza nas palavras Humildade, inescência, zero mancada Hoje vive boas vivências, mas já viveu sem nada E hoje vou com meus irmãos, tentando superação Calando a boca de todos os criticantes Quem traficava droga, trafica informação E ganha mais que jornalista e comerciante Digeste com todas bandida, não está no pior Fique dono de boca, roubando a cena igual assaltante Vou com o Cadu e CBzinho, o rei do Zefrão Banhou de lá no alto falando, Ê Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo e o DJ Boy ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo e o DJ Boy ficou pancada A bala que veio da rua foi dentro de casa Foi mensagem subliminada pra mim, pros meus quebrados E as ingresias se criavam e nós desenrolávamos Eu não aprendi a assistir nos chaves, quem quer o jeitado? Mas, cê acha tão esperto, sem saber de nada E eu mesmo há anos luz de abanço, cê ainda me acham nada Se eu te falar de quem tá perto, cê dá uma chapada Desde o início do dialeto, cê não olha as palavras Mas, pra falar a verdade, na sinceridade que eu queria dizer Cê nem sabeu porque, se eu soubesse, cê para pra me ouvir dizer Que eu vou viver, pra sempre que eu não vou morrer Que eu vou viver, primeiro e depois aprender Então, resumindo, quando eu for no jet não se apavora Que eu não tô partindo e nem tô indo embora A lua tá na rua e eu também com a nervosa A lua tá na rua e eu também com a... Então, resumindo, quando eu for no jet não se apavora Que eu não tô partindo e nem tô indo embora A lua tá na rua e eu também com a nevó A lua tá na rua e eu também com a nevó Saudade dos parceiros, saudade do dinheiro Quinhante de ontem, gastei tudo no ponteiro Liguei o tigueiro, mas agora tá berrado Vagabundo bom, simplesmente tá casado E o ninguém tá com, tô tirando sono Daquelas que se apegam entre anjos e demônios Já faz um dia eu não vejo a mamãe Tô contando vento e estou dando champanhe Aqui, elas rebolam e chamam mesmo de papi É empresário, lutador, MC, o meu filho já tá boy Então já já eu vou sumir Já que não dá nada, asa nada eu vou subir Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo, o DJ Boy ficou pancada Não dá nada, pras bebezinha que me casam Avisa que eu não tô pela quebrada Dá uma vasculhada, vê se me acha O beat do Odilo, o DJ Boy ficou pancada